Agora, vamos mostrar a vocês a parte de transmissão do equipamento. Não é um equipamento que a gente utiliza com uma certa frequência no dia a dia da escola. A gente só tem esse tipo de equipamento dentro das escolas através do kit Educom. Então vamos aprender e vocês vão ver que não é nada complicado. Quais são esses equipamentos que fazem parte desse kit de transmissão? O transmissor, a antena de transmissão e a caixa receptora. Com esses três, é possível que a gente faça o nosso programa de rádio e seja transmitido em tempo real para todo mundo que estiver do ladinho das caixas de som. Tá certo? Então agora vamos ver como é que funciona cada um deles. Bom, o transmissor, basta ligar e desligar. Ó, eu vou ligar e eu vou desligar. E aí ele vai funcionar. Basicamente é isso. A antena, ela vai ligada com um cabo que a gente conecta aqui no fundo. Esse cabo, ele sai do transmissor e é ligado na ponta da antena. E aí eu encaixo. E através dessa antena, a gente pode irradiar o sinal de rádio para toda a escola. E quem é que recebe esse sinal? É a caixa receptora através da sua antena. Então essa caixa receptora é ligada a uma tomada 110 e 220. E eu posso colocar essa caixa aqui a 100 metros ou a 50 metros ou 100 metros do raio da antena. Então a antena está aqui, eu posso colocar ela a 100 metros e ela vai pegar o sinal. Tá certo? A caixa de som, ela tem botões de regulagens também bem parecidos com a mesa de som. Então nós temos controle de volume, de graves, de médio e de agudo. Tá? Para permitir que a transmissão saia com a melhor qualidade possível. Agora, para finalizar, a gente não poderia deixar de falar dele. Porque sem ele, não tem locução. E sem o microfone, como é que a gente vai falar os nossos recadinhos? Falar as informações? Produzir os programas? Fazer literalmente o rádio? Então, vou apresentar a vocês o mais famoso companheiro dos locutores. Assim como eu, o nosso amigo microfone. Bom, o microfone, esse que está aqui na minha mesa, é um microfone com fio. Tá certo? Esse microfone com fio, ele tem aqui na base dele, liga e desliga. Tem um cabo para ligar e desligar. Para ficar fácil de guardar. Agora vamos aprender a regular cada equipamento, tá? Começando com o microfone, com fio. Dá uma olhadinha aqui. Aqui vocês podem perceber que os canais estão em flat, né? Ou seja, estão todos no meio, o agudo, médio e grave. Nós temos aqui o efeito zerado, o balanço no meio e o, vamos dizer assim, o volume está aqui embaixo. Muito bem. Qual seria a melhor regulagem para o microfone com fio? Vamos começar, então, pela modulação, né? Agudo, médio e grave. Bom, nós encaixamos o microfone aqui em cima, né? O microfone com fio. Nós vamos regular. Então, se está em flat, vamos colocar um pouquinho mais de agudo, né? Para a direita. O médio, nós colocamos no meio. E o grave, a gente deixa no meio também. Essa regulagem, pessoal, ela pode variar dependendo da pessoa. Se a pessoa tem uma voz muito grave, por exemplo, então aí, coloca-se um pouquinho mais de agudo. Tá? Se a pessoa tem uma voz muito fininha, então a gente pode deixar aí o agudo no meio. Mas, como o padrão, né? E eu acho que o padrão funciona, porque, afinal de contas, quem vai mexer com o equipamento é a criança. Então, a gente utiliza aqui esse padrão de colocar o agudo um pouquinho mais para a direita, na posição que vocês estão vendo aqui no meu dedo. E os outros botões de médio e de grave, a gente deixa no meio. Tá ok? Os outros botões de efeito vai ficar zerado. E o pan, que seria o balanço, fica no meio. Agora, a pergunta-chave. Qual que seria o melhor volume para poder ligar o microfone, fazer os programas, enfim? O volume do microfone com fio, a gente utiliza até o 5. Ou seja, a gente utiliza quase todo o volume do canal. Tá ok? Então, dá uma olhadinha aqui em cima. É esse o volume que a gente vai utilizar para ligar o microfone com fio. Agora, vamos ver como é que regula o microfone sem fio. Veja, o microfone sem fio, a modulação de agudo, médio e grave, ele é parecido com o microfone com fio. Então, vamos ver aqui de novo. Eu coloco um pouquinho de agudo para a direita, um pouquinho de agudo para a direita no 3 e no 4, como eu já coloquei aqui para vocês. O médio fica no meio, o grave fica no meio e os efeitos ficam em zero. O pan, que seria o balanço, ele vai ficar no meio também. Só que aí, um detalhe. O microfone sem fio, ele já vem com alguma potência. Ele já vem amplificado. Então, ele não precisa de tanto volume, como volume máximo, para fazer o trabalho de locução. Então, nós colocamos como padrão o microfone sem fio ir no máximo, no máximo até o 20. Ou seja, praticamente no meio dos flats de volume. O microfone sem fio, ele vai ficar no meio dos flats de volume.